Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o review dos meus ovos de Páscoa 2014, então vamos lá? Então, o primeiro ovo de Páscoa que eu achei foi o do Meu Malvado Favorito 2. Então, ele vem com uma caneca dos Minions, que aqui tem o olhinho dos Minions, né, em alto relevo. O ovo é exclusivo das lojas americanas, ele é de 90 gramas e é de chocolate ao leite. Aqui tem os desenhos dos Minions e aqui mostra, deixa eu ver aqui, aqui mostra o Minion e a caneca que vem. Então é isso, vamos para o próximo ovo. O segundo ovo que eu encontrei foi o da Universidade Monstros, que é do Sullivan. É um copão, que ele é desse tamanho e tem a cara do Sullivan, que está mostrando ele aqui. Ele é de 90 gramas também, ele também é exclusivo das lojas americanas. Aqui tem o desenho do Sullivan e do Michael Kozalski, aqui. E aqui tem desenho deles também, aqui do Michael, do Sullivan, aqui. Então, vamos para o próximo ovo. O próximo ovo que eu encontrei foi o da Monster High, que ele é de 170 gramas. E eu vou mostrar ele agora para vocês. Então, aqui está escrito Monster High, ele é meio a meio. E aqui mostra ele, que ele é metade de chocolate branco e metade de chocolate preto. Aqui tem um monte de detalhes da Monster High, um monte de escolete. Ele é da Lacta e aqui tem o logotipo, meio a meio, 170 gramas. Tem a Claudine, a Frank, a Laguna e a Draculaura. E vem com uma escolete que acende. Então, vamos para o próximo ovo. O outro ovo que eu ganhei foi a da Universidade de Monstros, que é do Michael Kozalski. Que ele é verdinho aqui. Ele é o mesmo negócio do ovo do Sullivan. Ele é exclusivo das lojas americanas. E aqui mostra os dois copos, que é do Michael e do Sullivan. Então, vamos para o quinto ovo e vamos lá. O quinto ovo que eu ganhei foi o da Cacau Show, que ele vem nessa caixinha aqui. Que é o ovo exclusivo, que ele explode na boca. E aqui está mostrando o ovo exclusivo, né? Aqui está escrito explode na boca, ovo exclusivo, boom, crash. E aqui também a mesma coisa. Aqui embaixo as advertências. E aqui, Cacau Show. Então é isso. Então vamos para o próximo ovo. O próximo ovo que eu ganhei foi o do Kinder Ovo. Ele é o Kinder Ovo pequenininho. Que ele é do Batman. Ele é bem legal. Aqui está mostrando o Batman. E pode vir um Batmóvel ou um molequinho do Batman. Ele é preto, aqui é branco e aqui é o laranja. E aqui está escrito Kinder Ovo. Então vamos para o próximo ovo. O próximo ovo que eu ganhei também é da Cacau Show. E ele é do Pequeno Príncipe, que é super bonito. Aqui está escrito o Pequeno Príncipe. Ele vem nessa caixinha aqui. Aqui está mostrando o Pequeno Príncipe. Essa raposinha aqui. Aqui acompanha uma mini luminária. Essa luminária vem com bateria já. Você liga e se você acender, mostra estrelas na sua parede. É bem legal. Aqui tem esse mundo. Aqui é esse aviãozinho. Aqui atrás está mostrando. Da Cacau Show. O ovo vem aqui dentro. Então eu não posso mostrar ele assim na mão. E aqui tem os desenhinhos. Aqui em cima ele é assim. E embaixo ele é assim. Então vamos para o próximo ovo. O último ovo que eu ganhei não é bem um ovo. É super legal. É a taça da Copa do Mundo de chocolate. Super incrível. Ela é de 300 gramas. É da Garoto. Troféu de chocolate da Copa do Mundo. FIFA 2014. É super legal. Aqui também está mostrando. A taça original. E aqui troféu de chocolate. E aqui tem um mini textinho. Aqui tem esse adesivo brilhante. Ele... A validade dele. Aqui embaixo algumas advertências. Ele vem para você segurar isso aqui. Para você segurar ele. Isso aqui. E aqui dá para você ver ele desse lado e desse lado. Ele é um chocolate, né? E ele vem com esse papel dourado. Para cobrir ele. É super bonito. É o que eu mais gostei. Então é isso. Clique aqui embaixo em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo também. Favorito se vocês quiserem. Fala os novos de Pásco que vocês ganharam. Que eu vou adorar saber. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E feliz Pásco para todos. Tchau. Tchau.